A espaçonave estava bem longe de casa. Eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a voia de ir apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a voia de ir avistaria. Planetas vizinhos, sóis distantes, mas justamente por conta dessa imprecisão do nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter tal fotografia. Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da antiguidade clássica que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmo circundante, mas ninguém jamais a tinha visto assim, aqui estava nossa primeira chance, e talvez a nossa última nas próximas décadas. Então, aqui está, um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas em um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz no sol da espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de sol, como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo. Mas é apenas um acidente de geometria ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto. Nem nossas modificações da superfície da Terra, nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes. Uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Considere novamente esse ponto. É aqui. É o nosso lar. Somos nós. Nele, todos que você ama. Todos que você conhece. Todos de quem você já ouviu falar. Todo ser humano que já existiu. Viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos. Milhares de religiões. Ideologias e deutrinas econômicas. Cada caçador e saqueador. Cada herói e covarde. Cada criador e destruidor da civilização. Cada rei e plebeu. Cada casal apaixonado. Cada mãe e pai. Cada criança esperançosa. Inventores e exploradores. Cada educador. Cada político corrupto. Cada super-star. Cada líder supremo. Cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali. Em um grão de poeira de areia suspenso em um raio de sol. A terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pense nas infindáveis crueldades infringidas pelos habitantes de um canto desse pixel. Nos quase imperceptíveis habitantes de um outro canto. O quão frequentemente seus mal entendidos. Quanto sua ânsia por se matarem. E o quão fervorosamente eles se odeiam. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores. Para que em sua glória e triunfo eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Nossas atitudes. Nossa imaginária auto-importância. A ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo. É desafiada por esse pálido ponto de luz. Nosso planeta é uma espécie solitária na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício de que a ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A terra é o único mundo conhecido até agora que sustenta a vida. Não há lugar nenhum, pelo menos no futuro próximo, no qual nossa espécie possa migrar. Visitar, talvez. Se estabelecer, ainda não. Goste ou não, por enquanto, a terra onde estamos estabelecidos. Foi dito que a astronomia é uma experiência que traz humildade e constrói o caráter. Talvez não haja melhor demonstração das tolices e vaidades humanas que essa imagem distante do nosso pequeno mundo. Ela enfatiza nossa responsabilidade de tratarmos melhor uns aos outros e de preservar e estimar o único lar que nós conhecemos, o pálido ponto azul. Tchau. Tchau. Tchau.